Avenida Marechal Castelo Branco e aqui neste ponto um acidente de grandes proporções Um siena prata idêntico a esse bateu exatamente nesta árvore E nele duas pessoas morreram e três foram internadas no hospital HUT O siena vinha da zona sul para a zona norte da capital do estado do Piauí Ainda é possível ver no local sangue das vítimas A nossa equipe também encontrou no local um pé de sapatos também de uma das vítimas O corpo de bombeiros foi até o local do acidente O coronel Kleber é o oficial responsável exatamente por essa parte É o homem operacional Coronel Kleber, como é que foi esse acidente? Nós fomos acionados aqui na central por volta das 22 horas e 45 minutos Através da polícia militar que nos informou desse acidente que havia ocorrido na Avenida Marechal Castelo Branco Imediatamente as guarnições de resgate, de salvamento e incêndio se deslocaram Infelizmente ao chegar ao local havia esse veículo, um siena, com cinco pessoas Infelizmente duas pessoas já tinham entrado em óbito As outras vítimas restantes foram levadas tanto por nossas ambulâncias como do SAMU para o HUT Coronel, a nossa equipe ficou sabendo de que pessoas que estavam neste carro Estavam atrasadas para uma viagem Se dirigiam ao aeroporto Santos Dumont, aqui em Teresina O senhor sabe desta informação? Nós recebemos esse informe que realmente esse fato ocorreu Que as pessoas estavam indo viajar E pela questão da pressa, infelizmente Não tiveram esse cuidado de se programar para viajar O veículo realmente parece que estava em uma alta velocidade E pelos informes que nós tivemos aqui O veículo tentou desviar de uma moto Infelizmente quando tentou fazer essa manobra Colidiu com a árvore Então está aí o comandante operacional do Corpo de Bombeiros Coronel Kleber Falando desse grave acidente Aqui na Avenida Marechal Castelo Branco A entrevista do Coronel Kleber Na lente E estou na tela da TV Antena Vai! Shhh